A essa altura você já deve estar sabendo que o STF liberou o ex-presidente Lula para dar entrevistas para os veículos de comunicação. O ex-presidente Lula tinha sido proibido de conceder entrevistas lá em outubro, mas agora ele foi liberado e aparentemente ele vai dar a sua primeira entrevista para o El País, pelo que eu apurei. Com certeza quando o Lula der a sua primeira entrevista após a sua prisão, óbvio que nós iremos comentar aqui no canal. Então já deixe o seu like e principalmente se inscreva no canal, para que você fique inteirado quando for sair esse meu vídeo falando sobre a entrevista do ex-presidente Lula. Eu também já fiz um vídeo comentando essa permissão dada ao STF para que o Lula possa falar, possa dar as suas entrevistas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas olhando agora toda a situação do Lula e principalmente a situação do PT com relação à prisão do ex-presidente Lula, eu tenho me lembrado muito, isso tem me remetido muito a Vidas Secas. Vidas Secas, o livro, o romance de Graciliano Ramos. É um dos livros mais importantes, um dos romances mais importantes não só do Brasil, mas como um dos romances mais importantes de toda a língua portuguesa. E aqui abro uma confidencialidade para vocês, é o meu livro preferido. E Vidas Secas, ele é um livro muito especial, porque ele conta a história de uma família de retirantes que sai do sertão nordestino e está a caminho do litoral. E é muito interessante porque o Graciliano Ramos dá uma visão muito particular para essa obra, onde ele mostra que o ambiente é fundamental para determinar as características das pessoas. Então, como o sertão é um lugar muito seco, muito inóspito, selvagem, bruto, rústico, isso acaba tendo um reflexo na própria forma que as pessoas da família que nós estamos acompanhando a história se comportam. Então, a família, esse grupo de retirantes, essa família de retirantes, acaba se animalizando, se transformando em selvagens. Então, por exemplo, eles têm dois filhos, o filho mais novo e o filho mais velho, que não tem nem nome, na mesma forma com os animais. Os animais, eles não tratam os outros por nome. Os pais, Fabiano e Sem a Vitória, são muito brutos, falta culturas, falta vocabulário, são muito secos, assim como o ambiente que eles estão inseridos. Então, eles são embrutecidos pela seca. Para aqueles que são mais pops, é a mesma linha de raciocínio, podemos dizer assim, do Pauli, que é o cunhado do Rocky Balboa nos filmes da série Rocky. O Pauli fala assim para o Rocky em um determinado filme, depois de você ficar tanto tempo em um lugar, você acaba se tornando parte dele. É como se o local se transformasse, você se transformasse no local. É o ambiente acabando influenciando, é o ambiente que acaba transformando e influenciando os sujeitos, as pessoas que estão dentro desse ambiente. E é isso que eu percebo que pode acabar, ou já acabou, ou já está acontecendo com o Partido dos Trabalhadores. O PT, ele fica tão focado, tão direcionado, tão envolvido pelo ambiente Lula livre, tão envolvido pelo ambiente da prisão, pela situação da prisão do ex-presidente Lula, fica tão dentro de Curitiba, que o próprio PT acaba se transformando em um prisioneiro, assim como o ex-presidente Lula. Então, todo esse envolvimento do Partido dos Trabalhadores, todo esse envolvimento do PT com a prisão do ex-presidente Lula, pode acabar contaminando o partido e fazer com que o partido fique preso, mas não preso juridicamente, não preso como o ex-presidente Lula está, não preso tolido ou cerceado da sua liberdade, mas preso pela situação, ao passo que de tanto você se voltar para o presidente Lula, ao passo de tanto você estar junto nessa situação com o presidente Lula, ao ponto de dizer que a campanha Lula livre é agora o principal mote do partido, de tanto você estar inserido nesse ambiente e você se transformar em um preso. E eu vejo que é isso que está acontecendo com o Partido dos Trabalhadores. Peguem esses primeiros 100 dias do governo Bolsonaro e vejam o que de relevante o Partido dos Trabalhadores fez. E quando eu falo de relevante, não é relevância nos bastidores, que é claro que com certeza o PT fez muitas coisas relevantes nos bastidores ali da política, mas o que o Partido dos Trabalhadores fez que deu ibope na mídia, que principalmente viralizou, que caiu na internet, que foi amplamente divulgado, com exceção do episódio do Tchutchuca, que o Zeca Dirceu, que é um deputado federal pelo PT, chamou o Paulo Guedes de tigrão de pobre e Tchutchuca de banqueiro, o que mais o PT fez que deu tanta repercussão? Isso não aconteceu, não temos mais nenhum outro episódio. E por quê? Porque o PT está muito preso ao Lula e isso o transforma também em um presidiário, torna o PT também preso de um cárcere chamado Lula. Então as ações do PT, e o PT era a principal bancada, era a maior bancada, formou quando nós tivemos as eleições e o PT elegeu a maior quantidade de deputados e não tem feito para valer essa votação das pessoas como oposição. E é importante que o PT faça uma oposição, porque uma oposição mais forte, uma oposição mais contundente e principalmente uma oposição mais qualificada nos fortalece com o país. Compare o PT com o PDT de Ciro Gomes. O PDT nós tivemos os embates da Tabata Amaral com o Vélez Rodrigues, nós tivemos outros embates de outras deputadas com a da Maris Alves, com o próprio Vélez e principalmente a participação de Ciro Gomes. Enquanto o PT está preso e principalmente Fernanda Haddad está preso, porque Fernanda Haddad basicamente sumiu, nós temos Ciro Gomes indo para cima e para baixo, para leste e para oeste, norte e sul, fazendo palestras, participando de eventos e ele até mesmo agora fez junto com o PDT o Observatório Trabalhista, que é a principal plataforma de oposição ao governo Bolsonaro, onde Ciro Gomes ele basicamente está pontuando e norteando a oposição, quais são os caminhos, quais são os pontos que a oposição precisa atacar do governo Bolsonaro. Então veja a diferença de Ciro Gomes para Haddad. Ciro Gomes está livre, Ciro Gomes está indo para todos os lugares do país, percorrendo todos os estados, várias cidades, falando com os jovens, que é aquele combatente que vai combater a guerra, a guerra da comunicação com a direita na internet. Ele está falando com o jovem, ele está falando com as pessoas, ele está aparecendo em rádios, aparecendo em televisão, participando de eventos. Toda semana o Ciro Gomes está ativo. Em contrapartida, isso não vem ocorrendo com o Fernando Haddad. Haddad saiu fortalecido da eleição de 2018. Não podemos negar isso, porque Haddad saiu antes da eleição de 2018, do candidato que havia sido derrotado por João Dória, em primeiro turno da eleição, na qual ele estava tentando a reeleição para ser novamente prefeito de São Paulo, ele perdeu o primeiro turno, saiu dessa situação para um candidato com 45% dos votos em segundo turno. E logo no começo do ano, ou quando acabou a eleição, foi dito que o PT sairia em caravana, que Haddad, ou alguém, mas possivelmente o Fernando Haddad, sairia em caravana pelo país para divulgar a campanha Lula Livre. Eu até elogiei essa estratégia do PT, vou deixar um link de um vídeo aqui, que eu faço esse comentário, porque era importante que o PT conseguisse transferir o capital político do ex-presidente Lula para algum candidato, e isso naturalmente parecia ser Fernando Haddad. Mas Haddad não está percorrendo o país, não está fazendo tão ativamente essa campanha Lula Livre a ponto de transferir esse capital político, esse capital eleitoral de Lula para si. Isso não está acontecendo, em contrapartida o espaço de Ciro Gomes está aumentando no cenário nacional, principalmente liderando a oposição. E agora é muito interessante porque com a possibilidade do ex-presidente Lula poder dar entrevistas, é interessante porque Lula está livre mesmo estando preso, porque ele pode falar o que ele quiser. Agora o PT está preso mesmo estando livre, e também o próprio Haddad, porque aparentemente eles não podem fazer aquilo que eles querem, porque eles estão reféns, eles estão encarcerados junto com o ex-presidente Lula. E é interessante porque o caminho mais natural da oposição seria o caminho do PT. seria o Fernando Haddad, porque ele foi o que ficou em segundo lugar nas eleições. Então naturalmente o papel de oposição seria do Fernando Haddad, mas isso não está ocorrendo. E quando você compara os principais players ou os principais candidatos para 2022, nós vemos que o PT está nesses primeiros 100 dias atrás dos outros concorrentes. Bolsonaro está na presidência da República, então ele tem toda a máquina estatal que pode impulsioná-lo para a eleição de 2022, ou até mesmo seu sucessor, como pode ser até mesmo Sérgio Moro. E quando nós vimos reportagem recente do jornal, do portal O Globo, a violência no Brasil caiu, a quantidade de homicídios caiu nesses primeiros três meses. Isso acaba indo para a conta do juiz Sérgio Moro, agora ministro Sérgio Moro, então ele ainda tem um prestígio popular muito grande. Nós vemos Ciro Gomes percorrendo o Brasil, sendo no momento o líder da oposição, pontuando os pontos e fazendo um governo, pontuando os pontos necessários para avaliar e contrapor o governo Bolsonaro e fazendo praticamente um governo paralelo. O PSDB está muito bem obrigado com o João Dória. O João Dória é o governador do estado de São Paulo, então ele pode fazer um bom governo no estado de São Paulo e se catapultar para ser candidato à presidência em 2022. E agora, quando nós temos o PT, o que o PT está fazendo? Até mesmo o PSOL tem feito ali algumas ações nos bastidores, mas tem saído, o Freixo também tem ganhado certo destaque, mas o que o PT tem feito e principalmente o que Fernando Haddad tem feito? Porque hoje ele saiu da eleição, a eleição acabou em 2018, com Haddad sendo o principal nome do PT para herdar o capital político de Lula. Mas o que Haddad tem feito nesses primeiros 100 dias de governo Bolsonaro? Se você tem alguma ideia do que Haddad tem feito, deixa aqui nos comentários. O que você acha que o PT precisa fazer para melhorar a sua oposição? Porque, gente, a oposição é muito importante para o nosso país se capacitar, para o nosso país melhorar, principalmente em termos democráticos. Para o nosso desenvolvimento como nação, ter uma oposição forte, uma oposição contundente é muito importante. Se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário, o seu like e vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.